oi ae lix aqui quem mais poderia ser é eu tô aqui hoje jogando um vr chatting olha só que maneiro mano jogando vr chatting velho é um jogo que geral pede para poder jogar está muito escuro deixa eu abrir essa janela aqui que vista linda mano bem melhor velho vocês precisam ver essa vista do meu apartamento olha isso aqui olha olha isso aqui mano rapaz eu tô morando no luxo aqui olha só que luxo youtube está rendendo pra caramba eu sou novo aqui no vr chatting aí eu tô aqui com meu amigo que ele veio aqui para poder dar um rolé comigo para poder me mostrar como que são as coisas por aqui tá ligado e caraca mano eu tive uma idéia velho eu vou fazer uma trollagem com ele galera vou fazer uma trollagem eu vou filmar o meu amigo tomando banho velho então pra isso vocês precisam deixar 10 likes aí no vídeo beleza eu só vou trolar ele na hora que o vídeo pegar 10 likes tá bom você já deram like de vocês tá bom agora a gente vai pra trollagem vamos abaixinho para ele podendo escutar a gente entrando e tá aqui ó e tá tomando banho e vai ficar putasso sobre a porta aqui e aí e aí e aí o tico como que tá o banho aí mano desculpa 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 ele ficou putasso mano mas então fute ele vai ficar ali tomando banho dele e vai se arrumar pra gente poder dar um rolé enquanto isso eu vou sei que eu faço não que eu faço essa casa tem várias coisas legais eu acho que eu vou procurar um programa da hora para assistir aqui na minha televisão que por sinal mano se liga só na televisão aqui peraí nossa mas que programa incrível que está passando na televisão já terminou seu banho aí fute que roupa é essa fute é uma roupa por ai meu deus ai você tá muito tá muito tá muito fofinho velho dá uma andadinha aí para eu poder ver se tá bacana você corre igual um ninjinha mesmo mano se for mais love to sexy formar ah não velho ah muito bom mano então fute está passando o meu programa preferido aqui na televisão mano a gente pode terminar de assistir antes da nosso rolê mano pode pode falar senta aí pô bora como que pode ver eu eu meio que você não consegue sentar você já assistiu o lucas neto fute muito bom eu vou gravar muito bom muito bom e agora meu eu vou ter que ir assim mano ué fica com essa skin ai mesmo só pro só pro vídeo ah não ah quero me joar você quer mudar de roupa vou mudar de roupa vai lá então ah você é tão ninja que atravessou a porta ah caraca agora agora o futezão mesmo mano e aí futezão que você vai me levar hoje mano quero conhecer a área por aqui tá ligado que eu não conheço o pessoal aqui do vrchat e tal ué vamos lá vamos lá para os bares pra mim como é ficar lá você vai me levar no bar cara bora pô bora é da hora pô vou curtir então vamos lá pro bar então vou fazer uma magia tem que levar a câmera né mano claro claro você vai fazer o que vai fazer vou fazer uma magia aqui ó vou tomar um magia velho vou tomar um bar aqui ó e aí tá difícil aí usar sua magia tá difícil cara eu tô com medo disso que você vai fazer aí mano cuidado pra não botar fogo na minha casa bora bora é pra entrar nesse nesse trem que você botou aqui tá bom eu vou lá então mano 1, 2, 3 e uou pera aí pera aí agora vai 1, 2, 3 e uou ué cadê o foot é aqui mano a gente tá no lugar certo é porque é o lugar mais o louco do ver se é o louco e a alife beleza mano beleza tô nem editando isso aqui opa tá acabando de ver seu vídeo e o futebolista tava no zézão carai mano é o lugar mais gravatório ah não vai vir todo mundo pra cima do foot agora mano ao 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 que gato mano que gato mano que gato mano cara que vocês me vêem vocês só sabem perguntar do meu gato mano pelo amor de deus velho pergunta se eu tô bem mano e aí e aí não o pudim o pudim ele tá bem velho ele tá ele tá ele foi castrado tá ligado daí ele tá usando aquelas paradinha no pescoço tá mó engraçadão velho e sai caputando pela casa o pudim ele tá usando e aí com a gente e aí com a gente a gente a gente a gente a gente Todo bom com você? O que é isso aí? Tô com mais com você 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 Tô com mais com mais Que legal Oi oni Ai que porra Tudo bom Eu to com você Falei que para lá de comer Eu falei, mano Para, mano tinha o futebol se esconder ali até uma plantação aqui agora se quando entrar na plantação ninguém vai ver a gente não é o fácil e a plantação de aqui o futebol eita porra os caras aqui no rio de janeiro já estão acostumados a pular muro já fute cara pula muro com facilidade aqui caraca fute é muita fama velho o que que é isso velho olha o tamanho desse desses olhos no caraca nesse cara que estragou no vídeo velho não manda nem para gravar um vídeo de ver a chat com o futebol sem os caras reconhecerem ele mano é triste velho o que é o que eu não fui na forma do futebolista não dá não dá para gravar um vídeo com o futebol sem sem um monte de gente amonto a nele vem o cara com esse gulharte limão que temos comigo é só detalhe o que legal é o que o que tá que fazer com você é fute o centro da garrafa que o que senta na buquinha da pegar a garrafa futebol te salvar mano te jogar um lugar onde ninguém vai conseguir te pegar mano tchau fute vai lá pô vai lá ó persegue o fute agora dois lá mano tô falando velho os caras no rio de janeiro já tô acostumado a pular muro já mano não adianta não velho o futebol eu acho que você tá muito acho que você tá muito na pontinha aí fute toma cuidado mano mano tem um jogo muito bom ali na lan house eu tô de novo jogar aquilo na lan house que jogo vem eu só me jogar isso aqui na lan house não via chat na lan house não porra era muito bom mano na minha época nem existia via chat mano na minha época na minha época era isso aqui ó é isso aqui mano mano o que que vocês fizeram o que cara a gente tem que achar o fute agora eu tô preocupado com ele mano como que você some assim deixa sozinho com esse povo louco aqui mano que loucura a gente tá com medo mas oi fute fute acho que só tem um jeito acho que só tem um jeito da gente se livrar deles fute fute só tem um jeito de gente se livrar a gente vai ter que pular velho a gente vai para um lugar melhor cara e não